Vamos pra largada, vai começar. Vai passando a bandeira verde, hora de velocidade, hora de emoção com a categoria Super Sport 600. Carro de serviço no final do grid. Largada, largada, limpa, aperta, play, vai! Larga bem o Gão. Filipinho larga em segundo. Macapane largou bem também, ó. Já pulou pra trás, Filipinho. Macapane é terceiro colocado. Olha o Mana em quarto, meu amigo. Eu falei aqui que ele ia demorar quatro, cinco voltas pra chegar, pra passar esses dez. Ele já apareceu em quarto ali, ó. Tem o Mana em quarto e trazendo com ele o Franco Pongalpino. Os dois vieram juntos. Galera já vem pra rasgar a reta oposta pela primeira vez. Início de prova. Quem ficou um pouquinho foi o Pardini. E pra quem achava que não ia ter disputa porque o Mana ficou pra trás, ó, não perdeu nada. Final da reta oposta ele já tá no bolo. Que largada que fez o Telmana, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ver de novo o replay da largada. Ele veio de décimo segundo pra quarta posição, Telmana. Já vem lá do lado com o Macapane. Faz a ultrapassagem pra cima do Macapane. Já mergulha pra cima do Gão, vem por fora. O Gão por dentro. Já pra segundo, vai por. Tenta colocar, fecha a porta do Gão. Perde um pouquinho de tempo o Tel. O Filipinho vem na liderança. Gão largou bem. O Filipinho já fez a ultrapassagem pra cima dele. Muito bem. Não perdeu nada com a penalização do Telmana. Se o Filipinho aí conseguir colocar um segundo, um segundo e pouco pela frente, vai dar uma aliviada pra ele. É importante que o Telmana consiga passar o Gão agora na reta pra conseguir pegar o Tepinho. Porque se ele fica desgarrar, eles tem no mesmo ritmo. Fica mais difícil. Mas passou, ó. Segura posição pro Tel. Segunda posição. E a briga tá armada, hein? Dez posições em uma volta. O menino tá insano. O menino tá impossível aqui em Terlagos. Já vem pra cima do Filipinho. Lá ainda na primeira volta. Já pega o Vaco. O Gão vem com ele. Tel por fora. Filipinho por dentro. O Fê não vai entender nada. Agora apareceu o Telmana junto com ele na reta. Olha o Gão vindo lá por fora.